Confira agora o Giro Rural. Em audiência com a secretária da primeira infância, Paula Dantas, a Unicafes Alagoas debateu a inclusão dos bancos comunitários na gestão do programa CRIA, desenvolvido pelo governo do estado. O encontro também abordou a importância da atuação em rede para a formação de políticas públicas voltadas às mulheres beneficiárias do CRIA nos municípios. E hoje na reunião eu tive vários insights, várias ideias com o pessoal da Unicafes, com o secretário executivo da SEDICS e é muito bom ver as possibilidades, como a gente pode olhar para o futuro com oportunidades para que além dessas mães do CRIA que recebem o benefício também possam ser produtoras, também possam ser cooperadas e como que está tudo interligado numa rede. Então, assim, aqui no CRIA é muito bom estar de portas abertas e escutar o que todo mundo tem a dizer e pensar numa política pública que se desenvolva e que se mantenha a longo prazo. Hoje no CRIA nós temos 150 mil mães que recebem um benefício, é 150 reais por mês. Então, são ações como essa, de assistência social, de educação, de saúde, ações longitudinales que a gente tem levado como vacina mais, como creche segura, como criando sorrisos, que garante que o CRIA, agora como secretaria da primeira infância, vai cada vez crescer mais, ficar mais forte e a longo prazo melhorar a qualidade de vida dessas famílias. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!